Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já usou as suas redes sociais para alertar outros motoristas sobre uma blitz de trânsito? Já? Então precisa ficar ligado, porque essa solidariedade é ilegal. Vamos entender ao vivo com a repórter Beatriz Lacerda. Bia, a gente sabe que não é muito difícil, não precisa nem procurar muito para saber que de fato tem alguns grupos ali. Olha, pessoal, está tendo blitz na rua tal, não passe pela rua tal, porque na rua tal está tendo blitz. E esse aviso é ilegal, não é isso? Ilegal sim, constitui um crime. No início da Operação Lei Seca, existiam muito mais grupos como esse, em que os motoristas avisavam uns aos outros onde é que as blitz estavam localizadas. Mas aí com um trabalho intenso de investigação das polícias, as pessoas foram entendendo que podiam responder penalmente por essa prática. E esses grupos foram diminuindo, mas ainda existem. Hoje, por exemplo, sexta-feira é um dia que muita gente vai sair do trabalho e pode fazer um happy hour, quer tomar aquela cervejinha na rua, mas não quer deixar de dirigir. Não deixa o carro em casa, apesar de ter tanta corrida por aplicativo, com preços bem acessíveis. Tem gente que ainda insiste em beber e dirigir, confiando que vai ter acesso a essas informações aí ilegais, essa divulgação das blitz. E a gente está aqui hoje para lembrar você que está aí do outro lado, que participa de um grupo como esse, ou tem o hábito de sinalizar às blitz que isso é crime. E convidamos aqui um representante do DETRAN, que trabalha inclusive na Lei Seca, o Sérgio de Oliveira, ele é subchefe do planejamento da fiscalização do DETRAN. Eu queria que o senhor começasse explicando para quem está em casa, Sérgio, qual é o crime em questão e qual é a pena. Veja bem, o crime em questão é atentar contra a execução do serviço público de utilidade pública. Ou seja, qualquer serviço de segurança, mesmo que seja aquele mais simples, corte de água, corte de energia, de uma forma assim não usual, evasiva, tudo isso é crime. Está previsto. É você atentar contra a execução correta de um serviço público, que é um serviço de utilidade pública que é pago pelo contribuinte. Ou seja, dinheiro do contribuinte sendo desperdiçado na hora em que você faz esse aviso dessa blitz ou de outro comando qualquer. Toda ação policial tem que ser livre, tem que ser atuante para poder obter seus resultados. A partir do momento que há interferência de terceiros, ou seja, através de um aplicativo, através de WhatsApp, isso causa um grande problema, tanto para a fiscalização como para a sociedade. A sociedade é penalizada. Com certeza. E a pena para quem divulga blitz, qual é? Está previsto no artigo 265 do Código Penal, certo? A pena é de 1 a 5 anos mais multa que é arbitrada pela Justiça. E de uma forma geral, o grande mote aí é que isso é praticamente um crime moral, um crime que vai contra os princípios das pessoas. Você não tem que estar avisando a ninguém que esse crime acontece, que essa blitz está acontecendo, porque você está cometendo um crime deliberadamente. E muitas vezes você pratica isso dentro de um aplicativo e você não sabe que o aplicativo está cheio de policiais, está cheio de pessoas que não suportam isso. Tem pessoas que já teve, por exemplo, traumas com acidentes de trânsito, já teve outras ocasiões e as pessoas não ficam muito bem para que você faça isso dentro de um grupo grande de aplicativo. Porque esse grupo pode se proliferar e causar um problema muito grande à segurança pública. Muito interessante esse ponto que você toca, né? Que às vezes você está num grupo ali compartilhando para várias pessoas e não sabe que pode ter alguém espiando. Quem são esses informantes, né? Essas pessoas que divulgam as blitz. Então, como é que ocorre também, até hoje, o trabalho de fiscalização, de investigação, para saber quem anda divulgando blitz nesses grupos de aplicativo? Como é que vocês atuam para identificar essas pessoas e o que é feito? Esse tipo de detectação desse crime, ele é feito de duas formas. Tanto da parte, tanto no flagrante delito, como também por denúncia, né? Então, muitas das vezes, você está num grupo e você não conhece o grupo. A Polícia Militar de Alagoas tem um serviço de inteligência muito respeitado, muito competente. Muitas das vezes, hoje, eu posso dizer que pessoas já foram identificadas, já estão catalogadas e poderão brevemente pagar por isso. Porque sempre que acontecer um fato, assim, de irrelevância, um fato que preocupa a sociedade, a sociedade cobra da gente. O que é que está acontecendo? Porque as blitz estão acontecendo e, de repente, vocês não conseguem atingir todo aquele potencial que vocês se prepararam para isso. Pois é, todo um potencial, porque tem toda uma logística pensada, um planejamento estratégico do Detran e das polícias para identificar aqueles pontos com a maior probabilidade de encontrar motoristas que saem de festas, shows, bares ali embriagados, podendo colocar a segurança, a vida das pessoas em risco. E é por isso que a polícia se prepara. Então, se tem alguém que vem ali e atrapalha esse trabalho, não é justo. E para vocês terem uma noção, por que esse assunto é tão importante, viu, Edson? A gente vai lembrar os números de flagrantes de alcoolemia que foram feitas pela Lei Seca. Esse ano, aqui em Alagoas, no total, entre janeiro e março, foram 226 autuações em flagrante por crime de dirigir embriagado, né? É por embriaguez ao volante. Claro que nesse número tem aquelas pessoas que se recusam a soprar o bafômetro, mas da mesma forma, aquele que se recusa acaba sendo autuado em flagrante. Só não precisa ir direto para a delegacia se não estiver apresentando sinais de embriaguez. Porque se aí a pessoa mesmo se recusar a apresentar sinais claros de embriaguez, aí ele vai ser autuado e conduzido, inclusive, para a delegacia. Independente se soprou ou não. Porque a polícia, ela tem alguns sinais que ela pode escrever no boletim de ocorrência, informando se a pessoa não conseguia ficar em pé, né? Não estava conseguindo conversar. Então, são várias situações que a polícia analisa no ato do flagrante. Voltando a falar dos números, foram 226 autuações nos três primeiros meses desse ano. No ano passado, nesse mesmo período, foram 87. Três vezes menos. Então, assim, com o avanço da liberação, da convivência das pessoas, o comércio fechando mais tarde, mais eventos acontecendo, é natural que tenham mais motoristas nas ruas, dirigindo e também, eventualmente, bebendo. Naturalmente, o número aumentou porque a pandemia está diminuindo, as pessoas têm saído mais. Agora, olha só o número também de pessoas que foram presas em flagrante porque estavam embriagadas. No ano passado, nesse mesmo período, foram seis. Seis pessoas. Seis motoristas em todo o estado. Nos três primeiros meses de 2022, esse número já chegou a 29. Quer dizer, quase cinco vezes mais pessoas foram presas em flagrante porque estavam dirigindo embriagadas. A gente está cansado de mostrar aqui várias situações em que as pessoas perderam a vida de maneira trágica porque foram atropeladas em crimes de trânsito. E aí, claro, a Lei Seca está atenta a tudo isso e eles também se modernizam. Também inovam na prática de fiscalizar. E é por isso que eu volto a conversar agora com o Sérgio, porque vocês não ficam só mais parados naquele ponto fixo, né, Sérgio? Sabendo que tem gente que vai lá e avisa onde é que a Blitz está, o que é que vocês têm feito? Tem uma Blitz itinerante agora, né? Mais ou menos há seis meses nós adotamos a Blitz itinerante. É quando a gente passa primeiro com o serviço de inteligência pelo local. Ele detecta que ali é um ponto de consumo excessivo de álcool e as pessoas já começam a sair dos bares para ir diretamente para os veículos. Então, nesse momento, certo, as nossas viaturas que seguem um pouco atrás fazem essas abordagens e é feito o convite para fazer o teste de barfômetro. E dependendo da situação, ele pode tanto fazer o teste como recusar e recusar e a gente não aceitar, né, como também pode ser feito uma simples recusa se ele estiver com uma boa aparência. Tanto o crime de embriaguez como o crime de recusa é punido do mesmo modo, certo? Eu tenho a multa de R$ 2.937,00, mais a suspensão da carteira por um ano. Então, hoje, a prática de fazer Blitz itinerante é a prática que a gente está mais se destacando agora. Em todo o Brasil isso está sendo adotado ou aqui em Alagoas? Na realidade, é uma recomendação de todo o Brasil, uma recomendação do Senatran, né, para que a gente adote essa prática. A prática tem que ser de uma forma muito organizada para não criar nenhuma animosidade com a população, mas a gente não vai deixar isso passar. E a polícia que vai atrás são batedores da polícia, são policiais militares, ou vai um representante aí do Detran, da polícia civil, da polícia militar? Quem é que faz efetivamente essa perseguição, digamos, porque é uma perseguição, né? Você ir atrás de um motorista que tem, claro, os sinais de embriaguez e parar ele no meio da rua é quase uma perseguição. A gente não chega a fazer perseguição, só faz em casos extremos. Na realidade, quando a pessoa percebe, o carro já está cercado. Ela nem percebe, mas o carro está cercado. Ele não pode nem tirar o carro do local. Ele ligou o carro. Quando ele puxa o carro para a esquerda, ou então para estacionar, é a hora que a gente chega. Ou seja, é um serviço de inteligência totalmente, vamos dizer assim, plenamente executado. Pois é, tudo isso foi muito pensado, né, Sérgio, para evitar, como você mesmo disse, essa animosidade. Porque realmente, se tivesse que sair correndo aí atrás de um motorista embriagado, já era uma situação de risco para todo mundo, né? Para o próprio motorista, que ia tentar aí fugir da blitz, poderia causar até um transtorno maior. Por isso, como ele explicou agora, é uma blitz itinerante, porque eles vão até o local em que essa pessoa está ali, consumindo bebida alcoólica e antes mesmo que ela dê partida no carro, já é abordada e convidada a fazer o teste do etilômetro. Então, todo mundo tem que saber disso. Não dá para adivinhar, né, onde é que a blitz vai estar e muito menos avisar, né, Edson? A gente já passou desse tempo, sempre estamos batendo nessa tecla aqui no programa, porque é muito importante. Volto com você. Perfeito, Bi. É uma questão de consciência. Infelizmente, a gente sabe que tem muita gente que não adianta botar 3 mil reais de multa, não adianta aumentar a fiscalização, que mesmo essas pessoas continuam fazendo algo que está fora de cogitação, deveria estar fora de cogitação, que é você tomar sua bebida alcoólica e pegar um carro para dirigir, porque você coloca em risco a sua vida e a vida também dos outros. Então, é um trabalho importantíssimo da lei seca. Algumas pessoas até acham, ah, é só para multar, é para caçar, exatamente, caça-níquel, né, a operação só para dar dinheiro aos cofres públicos e não é isso. A fiscalização, o principal motivo da fiscalização é evitar que esse condutor que passou a noite bebendo no bar, pegou o carro, não vá atropelar uma pessoa inocente, não vá bater com outro carro que outra pessoa não tomou um gole de álcool, exatamente para evitar o acidente. E aí tem que mexer no bolso, porque, olha, se mexer no bolso, ainda tem gente que está insistindo em fazer, e imagina se não tivesse uma multa pesada de fato. Abraça aí o Sérgio também, já conversamos bastante também no Pai do Saralto sobre a importância da lei seca e agradeço a ele pela participação. Obrigado, Beatriz Lacerda, ao vivo. Então, você que está nos acompanhando aí, consciência, né, tem tantas formas hoje de você se divertir, sair e voltar com segurança e deixar o carro guardado, a moto também, né, porque a gente sabe que também tem muita gente que bebe e vai pilotar a moto, que é muito mais arriscado também, porque o reflexo também exige ainda maior, né, para você pilotar uma moto. Então, não adianta, não mistura bebida e direção pilotagem, não mistura, tá bom? Aproveite o seu momento, né, vá para o bazinho, se encontre com os amigos, enfim, para o show, mas volte de outra forma, não pilotando, não dirigindo. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.